Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 De sinal pra gente, como é que ficou a repetidora Ah, só informando Aos ouvintes, subtom 74.4 Ela tá subtonada, porque tem muito Ruído aqui em cima, e sem subtom Ela não fica com o squelch Fechado, 2JF Americana, com oportunidade pra mais Alguém, de volta pra PY2 KS KF Ok, como ninguém fez mais presença Aqui, retorna 2KF Ô João Então tá aí, eu não sei se vai precisar De mais alguma reportagem, eu também vou Vou ter que dar uma ausentada Aqui, tendo em vista que eu tô aguardando Um amigo chegar aqui, e eu calculei Já tá chegando, ele falou que Por volta das 17h30 Ele tava aqui, já são 17h35 Agora nesse momento Então eu vou Aguardar o colega ali pra Pra recepcioná-lo Aqui, se qualquer coisa você quer De levar alguma coisa, eu vou deixar o rádio ligado E aí a gente Mas eu calculo que Não tenha mais nada pra ajustar aí, né Se precisar da gente Que o governo dispõe, viu Tô apoiando aqui 2KF, eu tô sempre em contato aí com o Luciano O Victor E a gente tá em tua disposição Tá bom? 2KF, 2KF Ah, ok Como é que vai ser a cobertura dela Papai Yankee 2, JF Encerrando com o Papai Yankee 2, Kilo Fox ESL, então Um abraço, tudo de bom aí Viu, parabéns aí Pela Pelo trabalho Ter colocado a repetidora novamente no ar aí E Tomara que o pessoal aí Faça bom uso, né Tendo em vista É a trabalheira que dá A gente sabe como é que é, né Ficar subindo em muro Deslocando aí De longe, né E que isso aí sirva Sirva aí pro pessoal aí, né Bater papo Ou mesmo aí Ou mesmo aí em caso de utilidade, né Um abraço então Tô apoiando aqui 2KF Encerrando por aqui Victor Landon e Juliette Fox E também lá Nosso amigo Ítalo Hoje fazendo 71 anos de idade 2 a 10 Um abraço, até mais Um abraço, Valenzinho Valeu pelo teste PY2JF Santa Rita do Passa 4 Portátil Fazendo o teste com a repetidora PY2KSR Tem algum colega na frequência Pra uma reportagem? Mosquito aqui é o que não falta Continua chamando aí Que tá bonito, hein Tá chegando espetacular por aqui É que a turma Às vezes escaneia, escaneia Acaba tirando do scanner E você já viu Mas não faz mal não Boa sorte pra você Parabéns Tá muito bonito aí Espero que vocês mantenham essa repetidora Ela faz uma cobertura pra gente aqui de Ribeirão Preto E pra turma do outro lado de Santa Rita Espetacular, ok? Dois ADF Vai ficar aqui a RT Preciso atender meus convidados por aqui, tá bom? Tchau, meu Algum radiomador telefonando Tchau, Ítalo Obrigado, hein? Eu tô ouvindo um SOS Alô Posso saber por que é que você não tá no 146,770? 74.4 Chega quanto aí em Campinas? Não, mas eu tô anunciando o Subiton É 74.4 Quanto chega aí? Fala aí, vamos ver Tá, tá Alô, alô 2 França e Itália, 2JF Tá chegando sim, hein? Que sinal ela põe em Campinas? 106, hein? 106, hein? Tá bom? Aquela lá de Que eu falei, sei lá, de torrinha Chega um pouquinho mais forte Ah, mas então tá bom Que antena você tem aí? Afinal de contas, vai aqui em Campinas Dá o quê? 150 quilômetros? É, tá bom É, tem uma G6 G6 Eu tenho o telhado lá Tudo leitinho Tá muito bom É, nunca tinha ouvido Isso aí Então tá ótimo Ah, tá ok, Fábio Obrigado, então Bom, se eu for ficar por aí Deixa ligado A hora que a gente vai voltando Chama, a gente fala mais Pílpio 2JF Santa Rita do Passa 4 Pílpio 2F Campinas Tchau Tchau, abraço Boa 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 Bom, finalmente nós terminamos A instalação da 145-670 O probleminha não era Só o transmissor Aí nós fomos É, colocar um vatímetro No, no duplexador E tava meio desalinhado ainda Então com a ajuda do PY2KS De Vargem Grande do Sul Nós, ele ficou transmitindo um sinal Sem falar nada E aí eu fui nos notes do duplexador, né O que inibe o retorno do sinal da repetidora E tentei limpar ao máximo o sinal Tava um pouco desajustado Porque ajuste em laboratório Não é a mesma coisa quando põe na antena Agora a repetidora tá no ar E fizemos teste com o Ribeirão Preto Chegou 10 em Ribeirão Preto Aguaí, Vargem Grande Faltou mais gente pra teste Porque o pessoal não sabia que a repetidora Ia entrar no ar hoje, né Então sempre falta gente pra teste Mas nós vamos agora pra Americana E a gente vai testando no caminho Cutucando a repetidora E vendo o sinal que ela vai colocar pra gente aí Então, 146,770 Subton 74.4 A PY2KSR Tá bom? Tava comigo aqui o P2Lima Alpha Alpha Que ele só fica por trás dos batistidores Ele nunca quer aparecer Nunca quer falar Aliás, ele nem fala no rato Mas é um bom mantenedor É o ajudante que todo mundo gostaria de ter Numa repetidora Até subiu na torre Pra ver se tinha algum problema na antena Então vamos ver como é que ela se comporta Voltando pra Americana E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto